Agora que a gente está começando a falar sobre carca, a gente vai retomar a linha 410. A gente começou com uma cara. Uma cara é o ponto maior de extroversão de algo. De uma ação no mundo. Da porta para fora. Aonde as pessoas podem te enxergar. Aonde as pessoas podem te encostar. Um lugar onde os seus sentimentos devem ser colocados de lado. E as suas obrigações, os seus deveres, a sua responsabilidade deve falar mais alto do que você sente pela sua filha, pelo seu marido, pelo seu cachorro, pelo que seja. Certo? Então, em uma cara, você de alguma forma se torna bastante insensível à atenção. Ao aspecto emocional da vida, em prol do cumprimento de um objetivo, que do ponto de vista do que a gente está conversando poderia ser um objetivo espiritual, mas no ponto de vista ocidental acaba sendo um objetivo material. Mas é sacrificar tudo e a todos em prol de uma meta, uma cara. Ok? Carca é, antes de qualquer coisa, dar atenção às emoções do como que as pessoas estão se relacionando com aquele propósito. O propósito é chegar na praia no domingo às oito da manhã. Ok? Por exemplo. Se a filha estiver se sentindo meio mal, etc. e tal, o que Carca vai dizer? Talvez hoje não é melhor a gente ir para a praia. Minha filha não está bem. É melhor cuidar dela. Não tem sentido a gente ir para a praia. Se as pessoas não estão bem. Afinal, ir para a praia não é um objetivo em si. Ir para a praia só é um objetivo válido se as pessoas estão saudáveis, se elas estão harmoniosas, se elas estão contentes. Se não, não adianta nada ir para a praia. Consegue entender como é que um Carca vive a vida? Ele primeiro coloca as emoções em cima da mesa e pergunta, está todo mundo bem? Ah, se está todo mundo bem, então, o que a gente vai fazer? Vamos ver. Ok? Qual é o oposto disso? Os sanguinários do Macara, que é, não importa como todo mundo está, a pessoa pode estar de Covid e vai na base do chicote para a praia, porque foi isso que foi o combinado. Ou determinado. Ou imposto. Ou qualquer coisa assim, dependendo do nível de... Satorados e tamas e estupidezes ali no Macara. Mas, sempre que um objetivo é mais importante do que como as pessoas estão se sentindo, na linha Macara-Carca, você está andando para a Macara. Sempre que, como as pessoas estão se sentindo, é mais importante do que o objetivo, você está andando para a Carca. Isso é um contínuo energético, que quando, eventualmente, a gente estiver falando de Herariqueto, isso vai ser bem importante. Mas, entenda que nenhum Horashi, ele existe independente energeticamente do outro. Ele sempre existe como uma polaridade de algo. A polaridade, Meshatula, é em relação ao ser. To be or not to be. Ok? A relação do Macara e do Carca é em relação ao agir. Agir ou não agir. Não agir no sentido de dar atenção ao aspecto emocional da existência, ou não dar atenção a esse aspecto emocional da existência. Então, quanto mais a gente tem no nosso mapa ativo Carca, mais a gente vai ser simpático, empático, considerativo dos outros seres. Mas, quanto menos a gente tiver Carca proeminente no nosso mapa, menos a gente vai ter essa capacidade de ser mãezona do mundo. Ok? Porque mãe é aquele símbolo que expressa a capacidade de dar mais importância ao estado emocional. Não é se tá passando na escola ou não. Ok? É se tá triste ou se tá feliz. O quanto que as emoções do outro importam pra você, quanto mais você tem, digamos assim, energia em Carca, mais você vai conseguir com facilidade acessar isso. Por isso que Chandra é o regente desse Rashi, porque Chandra é a capacidade de você olhar pro outro e sentir o que ele tá sentindo. A gente chama isso de empatia, não é simpatia, tá? Em inglês é simpatérico, mas em português é empático. O quanto que você, ao levar os seus sentidos pra algo, você consegue sentir o que aquilo tá sentindo. Pode ser uma flor, pode ser um muro, ok? O Carca não tá, digamos assim, só sentindo as emoções de seres humanos e tal. Ele sente a emoção assim no ar se deixar. Ok? Ele fala, ai, hoje o ar tá triste. Certo? Então, Carca é a nossa capacidade de atenção. De introspectar na nossa ação e na introspecção descobrir qual é o sentimento que tá ali no fundo. Por isso que isso vai ter a ver com psicologia, etc e tal. Por isso que muitos psicólogos vão ter Carca proeminente. Porque escutar sentimentos e emoções é uma habilidade que advém dessa energética. Ok? E quando você precisa escutar isso, ele é muito bem-vindo. Quando você precisa ser insensível a isso, uma cara é melhor. Ok? Tem vezes na vida que você ser muito sensível aos sentimentos de todo mundo pode te deixar louco. Pode te deixar completamente afogado em um excesso de emoções. E aí você precisa ver um monte de novela pra chorar loucamente, pra ver se você consegue libertar aquela quantidade de sentimentos de oceano que existe em você. Ok? Então, Macara é... Desculpa, Carca, ele vai representar o lugar aonde a única coisa que ele vai brigar são os sentimentos. Macara vai ser... A única coisa que ele não vai brigar é por sentimentos. Porque ele, no geral, não vai ter muito. Lembra da lágrima de crocodilo. Certo? Então, atenção. Os dois... Raxes e M são capazes de ir à guerra. Mas M vão à guerra por elementos completamente dísperes. É um erro a gente acreditar que Carca é dócil. Carca é uma leoa que se pegar o filhote dela, mano, sai da frente. Que aquilo dali vai vir um monstro pra cima de você. Ok? Então... Mas se não fizer, se não pisar no filhote dela, ela vai ficar de boa. Não vai encrencar contigo por nada. Ok? Então, Mãe Leoa, proteger os filhotes, etc. e tal. Nessa expressão que não é territorialista. Enquanto Macara, o leão, protege o território, em Carca, a leoa protege os filhotes. Certo? Não é o leão que protege os filhotes. Vocês conseguem ter essa imagem na cabeça, né? Então, o que faz a leoa se transformar numa coisa muito braba? Os filhotes dela serem ameaçados. De resto, ela fica relativamente pacífica. Ela não vai se incomodar das pessoas entrarem no território dela ou não. Entenda a relação sentimental com a vida. E nesse lugar, ressalto, Carca pode se tornar extremamente potente com uma pinça e destruir o que aquela pinça segurar. O símbolo do caranguejo com a pinça mostra que Carca, da mesma forma como o jacaré, o crocodilo, ele tem uma pinça. Certo? Só que a pinça do Carca é muito mais seletiva. É muito menor em termos. A pinça do jacaré, do crocodilo, é gigantesca. Ela pinça quase tudo. Até uma zebra, ela não consegue pinçar com aquilo. Mas, o Carca, ele representa uma certa fragilidade interna e uma grande capacidade de defesa emocional externa. Ok? Então, de um ponto de vista energético, sempre uma cara vai estar relacionada a coisas externas, tipo trabalho, alguma coisa que você faz da porta para fora. E Carca vai expressar a porta para dentro, aonde não tem ninguém desconhecido ali. Ok? Aonde... Atenção! A sua palavra intimidade está preservada. Seja essa intimidade psicológica, seja essa intimidade, digamos assim, do que está acontecendo na tua casa ou não. Ok? Então, Carca é uma necessidade da gente... Uma necessidade, uma potência da gente entrar em contato com os nossos sentimentos e as nossas emoções. E isso dá início à ideia de autoconhecimento. Carca, ele é o rashi fundamental do conceito de moksha, de desenvolvimento pessoal. Ok? Só que antes de você conhecer a natureza e conhecer Deus, você conhece você mesmo. Foi, digamos assim, a primeira instrução de Jesus. Conhece primeiro a ti mesmo, no sentido de... Começa por aí. Começa vendo as suas emoções, começa vendo os seus sentimentos. Entenda que isso faz parte inicial, fundamental do seu desenvolvimento espiritual. Ok? Só que de um ponto de vista, como a gente conversou aqui, Ares representa o início da energia voltando para a matéria. Mexa. E Tula representa o apogeu da crença na matéria. Carca representa, de Carca até Tula, esse quadrante dali, ele vai representar o lugar onde a gente está acreditando que a ação na matéria faz a gente ser feliz. Então, de Mexa até Carca, a gente está aprendendo as regras da matéria. A gente está, digamos assim, sendo alfabetizado. De Carca até Tula, a gente já sabe como a regra do jogo é, e a gente está buscando ganhar o jogo. Se envolver na matéria, se apaixonar, ter filho, sabe? Ter família. Se realmente comprar a ideia do jogo materialista. Em Tula, a gente começa falando, não tem alguma coisa aqui que disseram que ia funcionar, e não está funcionando. Em Macara, esse processo chega a uma conclusão que, de fato, a busca materialista não foi uma boa ideia, é melhor se dedicar à busca espiritualista. E, de Macara até, Mexa de novo, vai ser a transcendência da busca. Entender que a própria busca é um problema. Não é buscando que você encontra Deus, é se rendendo. Aí, isso é mina, etc. Divino, ou qualquer coisa que seja. Mas entendam que esses pontos, que no ocidente vão chamar de pontos cardinais, eles fazem inflexões do processo de desenvolvimento espiritual. Ele faz da ideia de, ainda não sou matéria, preciso aprender a matéria, Mexa, a Carca. Sou matéria, preciso me aprofundar na matéria, Carca, Tula. Ainda sou matéria, mas já não acredito tanto nisso, Tula, a Macara. E, já não sou nem mais matéria e preciso parar de querer ser algo, Macara, a Mexa de novo. Então, esses pontos, eles são meio que o leste, sul, norte, oeste, ou leste, oeste, sul, norte, ou qualquer coisa. Eles são pontos cardinais na ideia de transições. Eles fazem, e isso na visão grega, que é da astrologia tropical, e ainda mantém esse aspecto, que é um aspecto onde a energia muda. Vai do solstício para o equinócio, do equinócio para o solstício, do solstício para o equinócio. Só que o que os gregos fizeram? Eles transformaram isso num fenômeno geográfico. Transformaram isso num fenômeno planetário, e não num fenômeno kármico. Tudo bem, não é errado completamente, mas entendo que as duas visões pegam essa ideia de pontos de transformação evidente. Então, do ponto de vista físico, no corpo humano, atenção, kárka vai expressar tudo aquilo que é a água no teu corpo, inclusive o plasma, ou seja, você. Mas, ele vai expressar a parte do pulmão e do, entre aspas, coração, que estão associados às emoções. Não é o coração, digamos assim, bombeador aqui. Ok? É o coração... A gente poderia dizer que o coração faz duas circulações, né? A pulmonar e a arterial. A circulação pulmonar, que está alimentando a coisa de oxigênio, é a circulação de kárka, canceriana. A outra vai ser de sinra, de leão. Entende? Então, nosso coração, num circuito, se relaciona com o... Num lado, ele se relaciona com o pulmão, que é o lado canceriano da coisa, e, no outro lado, ele se relaciona com o corpo, que é o lado leonino da coisa. Vocês conseguem ver essas duas funções acontecendo através do coração? São rachis diferentes, são funções diferentes. Ok? Então, toda a nossa parte de emoções e a capacidade de levar a vida em prol de que os outros cresçam, por isso que tristeza está associada ao pulmão também, porque você aguenta aquilo para que o outro fique melhor, de alguma forma, é uma visão meio deturpada, mas que seja, é a ideia de você se sacrificar para que o outro seja feliz, e não que seja bem-sucedido. Ok? São duas coisas de bem diferentes. Ok? Então, é um sacrifício emocional. está muito associado ao pulmão também, mas está associado ao plasma, gente. Tudo que é água no nosso corpo fundamentalmente é caraca. Ele é a primeira água do sistema, ele é o plasma. Ok? Do ponto de vista de lugares, todos os lugares que envolvam muito a noção de acolhimento, proteção e nutrição, tipo maternidade, vão ser lugares onde essa energética vai se tornar mais evidente, junto de lugares onde a água seja principalmente doce e gentil. Ok? Lagos, piscinas, mas não exatamente mar. Ok? Mar é um outro tipo de água. E nem exatamente rio também. Ok? É a ideia de uma água que ela é estável, que ela é calma, que ela é doce, que ela é fecunda. Todos esses elementos estão ali. Ok? Júpiter se torna exaltado nesse lugar porque tudo que é puro, fundamentalmente, vem de caraca. E Júpiter adora ficar fazendo rituais e vê o quanto que o negócio pode ficar mais chuda, mais puro, etc. Então, a loucura de Júpiter se dá em caraca. No sentido de que não tem nenhum tipo de freio. Ele pode ficar 50 horas por dia só fazendo detalhe para aquilo ficar sendo limpo 500 milhões de vezes para ficar finalmente limpo. Ok? Enquanto que Kudja, Marte, fica terrivelmente chateado ali porque tudo em caraca é cheio de regra. Você tem que lavar o negócio. Aí você tem que ter uma outra folha para aquilo. Aí você tem que ter um outro não sei o que para aquilo. Outra pia. Outra pia para aquilo. A minha esposa vacinava, né? E ela... O vacinavismo como um todo tem bastante de caraca. Mas aí, assim, você para servir, você tem que antes de comer, servir. Aí você tem que ter uma panela diferente, uma pia diferente, uma esponja diferente. Tudo para ficar bem limpo e separado. Essa palavra pureza. 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 Se você escuta uma pessoa e a cada 10 palavras, 11 que ela fala é pureza, é porque tem caraca ali muito presente. Isso não é certo nem errado, gente. É uma natureza energética. Ok? Que algumas pessoas vão ter, mas proeminentes outras menos. Mas, do ponto de vista de lugar físico, isso vai ser maternidades, lugares onde crianças são educadas e ainda não existe desenvolvimento sexual evidente. Ok? Criança de tipo 4, 5, 6, 7 anos de idade. 8 já começa a ter alguma distinção sexual mais relevante, já não é tão caraca. Tem que ser, sabe quando a criança morre e aí diz que virou anjo? Porque ainda era muito novinho, virou querubim, etc. É essa idade onde a ideia de separatividade não existe. Você e a sua mãe, de alguma forma, ainda são muito unidos. Você ainda não vê o mundo como um lugar perigoso, violento, majoritariamente. Você se sente protegido dentro da barra da saia da mãe e ali você não tem que, digamos assim, ter medo na existência. Você só precisa receber amamentação, carinho, nutrição. Pegaram a energética de caraca? Igualzinha a de uma cara, né? Tudo idêntico. Olá, perigoso. Olá, perigoso. Olá, perigoso. O que é o que é o que é o que é o que é?